Muitas pessoas perguntam, o que é o fator ambiental? É a poluição do ar? Porque às vezes as pessoas pensam em meio ambiente. Isso. E não, então, os fatores ambientais que tem hoje estudos maiores, comprovando, porque a gente tem muita ainda escassez de trabalhos, de grandes trabalhos, com evidências científicas, de meta-análise. A gente tem poucos estudos na literatura. Mas o que a gente tem de melhor, que mostrou foi o quê? Baixo peso ao nascer é um fator de risco. Não é que causa. Se meu filho nascer com baixo peso, vai causar autismo. Não. É porque ele tem alguma questão genética que fez com que ele nascesse prematuro, prematuridade também, ou com baixo peso. Então, isso é um fator de risco. A criança nasceu com baixo peso é um fator que o médico pediatra vai ter que ficar mais atento, porque é uma criança que vai ter um risco maior. Prematuridade, hipóxia neonatal, então a falta de oxigenação também foi visto como um fator de risco. ter irmãos autistas. Tem até uma dúvida aqui que a Marta deixou. Se eu tenho um filho com autismo, qual é a chance de eu ter um segundo filho com autismo? Então, a gente não sabe exatamente a porcentagem, né? Mas os estudos que mostram é cerca de 10% a 20% de chance. Tem estudo que fala até 25%. Então, se você tem um filho com autismo, a chance de você ter um segundo filho é de 10% a 20%. Se você tem dois filhos com autismo, a chance de você ter um terceiro filho é de cerca de 30% a 35%. Mas é aquilo que a Anitta falou. É certeza esses 30%? Não. É de 10% a 20% em cada gestação. Então, você pode ter 10 filhos e não ter nenhum filho com autismo, né? Não é uma porcentagem assim, ah, é 30%, então se eu tiver três filhos, um é certeza que vai ter autismo. Não. Então, é uma porcentagem, um risco por gestação, né? A gente tem que pensar. Então, ter irmãos autistas é um fator de risco. Idade paterna é um fator de risco ambiental. Então, teve um estudo recente que saiu que pais, mãe também, idade materna também, mas pais, principalmente pais, acima de 45 anos, eles têm uma chance maior de ter um filho, cerca de 10%, né? De mais chance de ter um filho com autismo do que um pai jovem de 25 anos, né? Porque eles mostram que os espermatozoides, eles acumulam mutações, então tem um risco maior. Então, a idade paterna é um fator de risco ambiental. O que mais tem de fator de risco? Um fator de risco que o pessoal pergunta muito é ácido fólico. Ah, e usar ácido fólico é um fator de risco? Não, esse foi comprovado que não. Inclusive, é muito importante. 43% ele impede, até. Ele impede, exatamente. Ele é importante usar o ácido fólico, porque ele é super importante para a formação do tubo neural. Tubo neural. Que é formado lá na quarta semana da gestação e é o tubo neural que vai dar origem para o cérebro, né? Então, o tubo neural que vai dar origem para o prós encéfalo, que é o encéfalo cérebro mesmo, que é o córtex cerebral, né? Ele que vai dar origem ao mesmo encéfalo, que vai dar origem à ponte, bulba, enfim. É o tubo neural que vai dar origem ao encéfalo todo. Então, é super importante fazer o uso do ácido fólico. Quando você está planejando uma gestação, inclusive você começa a tomar antes, né? De engravidar. Então, ácido fólico não é fator de risco para autismo, tá? Porque tinha uma época que falavam disso. O que mais tem? Uma coisa também que viram que não é fator de risco, é tipo de parto, né? Então, ah, e parto cesárea é fator de risco? Não. Então, tipo de parto não é fator de risco. Então, quando a gente fala em fator de risco ambiental, infecções durante a gestação. Fator de risco, isso a gente está investigando no laboratório. Infecções por vírus. Será que essas infecções causam uma neuroinflamação? Causam um aumento de interleucinas? E aí, essa neuroinflamação pode ser um fator de risco para o feto? Então, tudo isso a gente está investigando. Possivelmente, as infecções são, sim. Nós não sabemos porcentagem, né? Desse fator de risco. Mas a gente sempre acredita que tem que ter uma predisposição genética, como a Anitta falou. Um fator ambiental isolado, dificilmente, até hoje, nós não temos essa comprovação que vai causar o autismo. Então, a genética, ela é muito importante. Tchau, gente. Tchau, gente.